E aí, colegas, eu sou o Biscoito e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo. E bom, pessoal, hoje aqui eu chamei uma pessoa aqui, que é namorada do Spectre, e vai me carregar aqui no Skyward, se não sabe ele tudo. E aí, galera, salve, mano. Esse mano aqui, velho, olha. É meu amigo, ele pediu pra você mandar pra ele, eu esqueci de pedir. Ah, tá, um salve, Lucanjo, acho que é assim, o nick. É, Lucanjo, Lucanjo. Essa skin aí que ele tá de Discord, eu acho que eu conheço ela, hein, meio parecida com a minha, sei lá. Não sei lá, só parece assim, não sei, mano. Posso estar enganado, mas é igual, não lembra? Você lembra quando eu usava essa skin? Mano, eu só lembro, pera aí, essa é a sua skin, eu não... É claro que é minha skin, essa skin era minha. Eu tô nem conseguindo ver sua cabeça aí. Não, aqui, ó, é a skin dele, não a minha. Ah, tá, assim. Essa skin era minha. Que ladrão, rapaz. Mas enfim, pessoal, esse vídeo aqui vai ser um vídeo de Scarce e Cicaduda, né? Eu tava com vontade de pegar e gravar com algumas outras pessoas, vocês também já acham que ele devia estar de saco cheio já de só de eu pegar e postar vídeo sozinho. Então, mano, deixa o like aí, beleza? Mano, vamos tentar pegar 3 mil likes, o canal do Duda vai estar na descrição, então, se quiser, dá uma passada lá, se inscreve lá, ok? E, manos, é isso daí, bora direto com as partidas de Sky Wars. Não é nova, mas eu descobri atualmente que tinha habilidade aqui, velho. Perks? As habilidades... É... Você não sabia? Não, mano, eu não usava nada. Meu Deus, ô, você podia estar fazendo bem mais que eu, então. Pois é. Porque com a Bulldozer, você consegue dar dois tapas pra uma pessoa e matar ela, é muito roubado. Pois é. E eu tô com saudades dessa textura que eu tô usando aqui agora, que é a RANS 32X. 64, 128, não me lembro. Gosto bastante dessa textura. Eu peguei a Scout pra combar. Boa. Era pra eu ter pego outro, velho. Ah, você vai fazer a ponte. Pode fazer. Ah, vou fazer a ponte de novo, porque eu tô com... Ah, acabou já a velocidade. Ó, tem um cara aqui já. Tá. Nossa, ele tem... Meu Deus, que isso? É, provavelmente tem aquele kit que você falou. Não, não é Bulldozer. Puxa, vamos fazer o seguinte. Vai um de armor, porque eu tomei um tapa e já fiquei com o meu coração. Beleza. Vou pegar uma... Armeiro, pronto. Você trocou, deixou pro português também? Uhum. É bem melhor, né? Eu acho. De jeito que eu não gostou, mas sei lá, eu gosto de ficar ouvindo uns negócios portugueses mesmo. Melhor, melhor. Tem umas coisas que... Meio bugado ainda. Como assim? Tipo, pra mim... Ah, Scout, escoteiro, essas coisas assim, né? Uhum. Esse mapa que é legal. Essa queixa aqui é a sua, né? Minha não. É. Queixa de pobre, que eu não tenho queixa de boa, velho. Ah, nem liga pra isso. Imagina que um Hypixel coloca que nem a rede Sky, que tudo liberado quando você tem tag ou tudo, né? Isso vai acontecer no dia a dia e quem sabe nunca. É. Pois é, Hypixel não é louco de fazer isso? Tá, já matei um cara. Que isso? Não. Não, ele caiu atrás aqui embaixo. Tentar ir atrás dele. Vai lá, lá. Quase deu B.O. aqui. Tem um cara de... Tô subindo. Sapinho. Um sapinho... Ah! Caiu no Void, velho. Por isso que eu pego que te dei defio, mano. Eu sempre caio no Void. Acho que é isso. Tentar... Avisa se eles estiverem vindo. Tá, deixa eu ver. Pera aí, eu não tenho você. Tá, tô vendo agora. Não, ninguém tá indo ainda, não. Agora tem um cara aí... Deixa eu ver. Na frente? Cadê o Sonic? Na frente aí. Nesse coisa da frente, mas ele tá recuando. Então ele não vai aí, não. Isso daqui? Ele tá bem de item? Não, é um do. Deixa eu ver. Ah. Acho que é isso, velho. É dupla, velho. Ah, é sapinho. Boa. Seu Deus, pombão. Você dá... Ih. Relaxa, Valtz. Eu acho. Boa. Voltou. Ô, Jesus. É que eu pensei que não ia... Eles estão indo aí. Na verdade, a gente tá tratando com outro cara, mas não é. Você pode tentar fazer trap aí, ó. Sei lá. Aí, nossa. Ó o cara tra... Nossa senhora, velho. Até aí, ó? Nossa. A play. Cuidado que o cara tem arco aí do lado. Tá. Ele tá fazendo ponte, tá fazendo ponte. Tá fazendo ponte. Não precisa daqueles itens. Eu preciso que ele volte. Agora eu vou jogar enderpeel. Boa, nice. Boa, velho. Não vai do mais. Tem cara no meio tratando. Quer dizer, acabou a treta agora, mas o time tá bem lenzinho. Olha aí pra frente, ó. Tá. Olha, cuidado, cuidado, cuidado. Ah, desacerta. Nossa, eu não sei. Olha aí, ele, ó. Eles estão se separando, então. Tá ficando flecha. É. Nice. Tá com dois de coro. Tá dois dividindo o outro. Nossa. Aí, boa. Nice, velho. Deixa eu ver cada último... Nossa, ele tá afikado. Eu não peguei bota até agora. Meu Deus. Peguei uma botinha de cor aqui, sei lá. Ó, vai pra esquerda. Ou direita, direita. Sua direita. Aqui? Direita. Não, minha direita aqui. Tá certo. Isso, isso. Ali, ali, ó. Ó outras vezes eu pegar, escorregar aqui e morrer. Nossa, ele vai pegar. Tio de graça. Jeff. Quanto de... Sete. Ó, os caras estavam assistindo. Os caras espectando aqui, cê é louco? É, cê é louco? Tinha um time que especta. Os caras... Esse cara... Esse cara... Eu não sei se ele é esse cara assim, mano. Esse cara aí, ele tá estranho. Tá de hack, imagina. Pode ser, né? Os caras... Pode puxar aí, que eu te transferi. Ah, tá certo. Vou puxar aqui. Nossa, caramba, caiu tributo. Quem diria. Esse aqui é o meu maior favorito, né? No High Pixel. Deixa eu ver isso. Ah, eu também gosto desse. É muito bom. Eu sabia que ele é uma caveira, de quando você tá olhando de baixo pra cima? Sério? Aham, eu não sabia disso. Descobri isso... Esse tempo atrás. Quando eu tava caindo no Void, eu não conseguia voltar com a Ender Poodle. Eu fiquei tacando ela no negócio mesmo, do chão. Eu descobri isso. E tem inscrito só nessa partida. É, eu vi. Vamos ver aqui como é que vai ser. Vou pegar esse primeiro boão. Você pega os lá de baixo? Beleza, eu pego a de baixo. Se puder trazer a armadura pra mim, também agradeço. Beleza, eu vou levar aí. Cadê? Tá, vem cá. Você dá? Give me. Tomei. Ih, rapaz. Vai meio aqui, ou você vai ficar meio? Vai meio, vai meio, vai meio, vai meio. Ai, socorro. Se eu tivesse colocado o bloco, eu tinha abaixo daquela testa e caído. Você tem speed? Tenho, tenho, tenho. Boa. Tá. Calma, tem cara aqui já. Se você conseguir pegar uns dois hits, vantagem nele. Volta, 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 volta. É, já era. Ui. Pode morrer no primeiro. Aqui, aqui, aqui. Vem cá. Ai. Consegui te salvar. Ai, tem mais, tem mais. Tô fugindo, fugindo. Fugiu, boa. Você tem maçã aí? Ah, tenho. Pera aqui. I need. Nossa. Tem isso daí também. Cadê? Ai, boa, valeu. Fudimos, boa. Agora, cadê os próximos? Nossa, tem um monte de cara ainda. Tem gente aqui, ó. Uhum. Fugou. Boa, assustou ainda. É, tem um timinho que eu quero eu não vim aqui, pera aí. Nem ferrando. Que susto, o cara caiu em cima de mim. Você morreu? Não. Ah, tá. Tá, mas tem um aqui. Ah, mano, o cara que tá com o flash, por meu amor de Deus. Bora lá. Ai, cara. A gente é chata aqui, pelo avesso. Nossa, velho, eu vou cair no Void, de certeza. Se eu não for o primeiro, eu caio. Tá, eu fui. Suicídio. Suicídio mesmo. Aê. Boa. Nossa, tá com o enderpeel, mano. Ele acertou. Cagada. Vai lá. Tá com pouca vida, de certeza. Ah, tem outro aqui, já. No meio. Tá, eu... Deixa eu ver. Ah, tem. Você já amassou? Ah, não. Não. Meu Deus, quase. O cara tá fazendo uma trapzona aqui. Se ele tivesse cavado pro Void de Diretá, você tinha morrido. Mas bateu aqui. Ó, o cara tava aqui no meio. Não sei se ele tava. Deixa eu ver aqui. Eu vi que tinha um no meio. Ah, tem sim. Nossa, eu vou matar ele aqui, pera aí. E aí, migo. Consegue matar ele? Tem outro indo aí. Aí, a gente vai ficar dentro. Tem outros dois. Lá na ilha deles. Ah, bora lá. Os últimos dois. Ah, são os brasileiros lá. É bé... Ah, os cara quer print com você. Vai lá. Os cara vai lá me matar. Se os cara me matarem, eu vou ficar piquita, velho. Vou ficar aqui, ó, neles. Eu vou empurrar ele pro Void depois. Aqui, ó. Aí eu fico na print dos dois aí. Não, relaxa. Boa. Esse aqui tá morto. Aí, Jeff. GG. Oxi, o outro tá vivo? Hum, pelo visto. Ah, ele tá ali, ó. Bem ali embaixo, ó. Se cair ali dá pra matar, né? Não. Obrigou. Aí, boa. Venhamos. Oito kills. Boa. Ah, é. Espada de jima, boa. Você pegou a espada de jima aí também? Uhum. Ok. Agora eu peguei o bloco. Ó o cara indo aqui, ó. Ele tá fraco. Vamos nele já. Fraquinho os dois. Eu acho bom a gente meio. Meio? Tá. Não, a gente veio, veio, veio. É, já era. Nossa, o cara focou em mim também. Isso. Boa. Boa. Tem defil aqui, ó. Toma uma. Armadura, armadura, armadura. Armadura tem isso aqui. Ah, eu gasto em derpil sem querer. Isso aqui. Você não quer ir nos caras ali, não? Tá paradão. Ah, certo. Vamos, então. Não tem bloco, não tem bloco. Eu não tenho vida. Como açai? Vou colocar. Açã anjo. Com 50 anos. Dei maçã. Ah, se tem uma. Tá, tá. Pode ter sharp 2, se quer esperto. Tá, bora. Dá pra ir. Batei um. Aí, não tem outro. Espada sharp 2. Ah, se tem peitoral, tem tudo. Tá. Ó, toma aqui. Mais um enderpil. Obrigado. Tem espada sharp 2 aqui também. Mais uma. Ah, eu quero. Cadê tu? Vem pra cá, vem pra cá. Tô fazendo a ponte para mim. Vou colocar a speed. Boa. Cadê? Ah, nice. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá, tô confiante nessa, hein? Eu também tô. Esse cara que... Nossa. Boa. Fujima. Calma, tô aqui. Só combate. Pronto, foi. Dei muito dano nele. Nossa, tadinho dele. Ele queria print. Tira print do Void pra ele, Miguel. É. Coitado, velho. Tira print pra ele no Void, Miguel. Tadinho dele. Vai, sei lá, mano. Faz um momento foto, sabe? Tipo... Um momento foto. O cara fazendo com o sinal de espada de time assim, tipo, no Void. Faz uma montagem, Miguel. Vai aí. Dá seus pulos. Dá seus pulos. Você consegue matar o último? Eu sou muito burra, velho. Eu fui matar ele e errei inteiro e pior. Ah, eu vou matar ele aqui, então. Mata ele. Tá bem pra quem? Eu vou chegando aqui, mano. Ele me rolou aqui. Mata ele. Boa. É, quatro kills nós dois. Boa. Aqui você carregou, hein? Mas bem, pessoal. Foi esse daí o vídeo. Se a gente tinha gostado dele aí. Duda, obrigado por me carregar aí. Eu sei que sou meio... Eu sei que sou ruizinho, mas... É claro. Obrigado, mano. Não sei. Nem como te agradecer, sinceramente. Mas, enfim. Galera, o canal do Duda tem na descrição aí. Então, quem quiser se inscrever lá, mano. Dá uma força aí pra ela. Dá uma moralzinha lá. O vídeo dela é bem ditadinho, meio legalzinho. Então, é isso, mano. Deixa o like. É tchau. Acabou. É só isso. Se não deixar o like, vai morrer amanhã. Que isso? Ou ela que falou, não fui eu. É o jeito que fazia esses negócios, velho. Tem que deixar o like, meu filho. Se não der, você vai morrer. É isso. Falou. Eu vou te memorizar. Eu vou te memorizar. Ó, colou de noite pra ninguém me ver de ver. Deixa o parque passar.